Os vencedores da edição Mr. 2022 irão representar a cidade de Nova Mutum a nível estadual. Marcos, que tem 22 anos, vai nos próximos dias 8 e 9 de fevereiro, até Chapada dos Guimarães, concorrer ao Mr. Mato Grosso. Para mim está sendo uma experiência muito boa. Quando eu desfilava era muito pequenininho, né? Desfilava para representar algumas empresas. Agora eu desfilei no Mr. Mutum, eu nem ia participar. Chegou para mim, postaram minha foto, daí chegou até mim. Daí falaram para me participar e agora eu estou aqui, tentando representar a Nova Mutum no Mato Grosso. Qual é o sentimento e o que você espera lá na Chapada dos Guimarães? Eu espero ficar pelo menos entre os 5, né? Porque os candidatos são muito fortes. Eu vi eles como eles são, os caras têm boa aparência. Daí vamos lá para ver o que vai dar. Como está a preparação? A preparação está sendo das melhores, né? Treinar no forte, para chegar lá bem. Breno tem 16 anos e vai representar Nova Mutum na categoria Mr. Estudantil Team. O evento acontece no mês de maio e será na capital Cuiabá. Ele está gostando muito da experiência. Estou ansioso, mas estou me preparando e já estou mais calmo para participar desse novo desafio para mim. E você pretende seguir nessa carreira? Na verdade, eu sou cantor, né? Sou cantor aqui da cidade. Já cantei aqui pelas regiões também, em outras cidades. Mas, se tudo der certo, eu consigo intercalar ali. Desfile e cantar também. E como está sendo a preparação? O que você pretende fazer para melhorar e chegar lá e ficar entre os melhores? A preparação é mais mental, na verdade. A gente se prepara para a postura, sempre prepara todas as outras coisas, mas o mental é o mais importante. Então, nisso, eu acho que eu estou indo bem e está bem tranquilo, por enquanto. O responsável e organizador do evento em Nova Mutum fica orgulhoso em poder levar a beleza mutuense para um evento a nível estadual. Eu fiquei um tempo sem levar eles, mas aí, a partir desse ano, eu resolvi voltar de novo, levar, até para incentivar os pais, incentivar os alunos a mostrar a beleza mutuense. E quando será o próximo Miss e Mister aqui em Nova Mutum? Então, Mister e Mister Mutum, eu quero falar para vocês que a gente está fazendo uma coisa bem diferente, eu ainda vou estar lançando ainda, vai ser em outubro, vai ser lá no Salão Proloquial. Depois eu vou lançar as inscrições, quem quiser participar. A gente está vendo se consegue uma premiação bem legal para a Miss, para incentivar. E quero falar, quem quiser participar do Miss, do Miss, Miss Estudantil, então, você já se prepara, que vai ser em outubro, que a gente vai estar fazendo aqui, para a gente estar levando o vencedor de 2023 para participar do Miss Mato Grosso, de todas as categorias, ano que vem. A gente está levando o vencedor de 2023 para participar do Miss Mato Grosso, de todas as categorias, ano que vem.